Salve, salve, nobre! Hoje a gente tá aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha? Galera, seguinte, mais uma vez eu irei reagir aos caçadores de lenda, todo mundo tá comentando aqui, mano, embaixo que eu tô gostando pra caramba, deixando um like, falando Gui, eu quero mais, quero mais, quero que você reage, tem muita gente pedindo pra mim reagir até aos caçadores de lenda antigo, tá ligado? Mas eu não sei, mano, eu não sei, só se eu tiver muito comentário, e aí sim eu posso até trazer o Renato, trazer o Renan, trazer o Thiago, o Boquinha, algum dos meninos pra gente poder reagir junto, porque, mano, às vezes o Boquinha que teve lá, ele consegue dar uma noção de alguma coisa que eu acabei não vendo, alguma coisa que eu acabei não sentindo, então eu tô pensando em fazer aí, juntar os moleques pra gente poder reagir junto. Então se vocês querem alguma coisa assim, mano, já deixa o like e lembrando mais uma vez, toda vez que eu vou reagir aos caçadores de lenda, está de noite, mano, de noite, de noite mesmo, pra passar o nosso, mano, esse medo que os moleques tão passando, porque eles vão de lenda de madrugada, daquele jeito, mano, no escuro, num lugar que não tem nada. E a minha protetora aqui de hoje é a minha lindíssima Mona Lisa, porque a Mona Lisa tem hora que ela fica, ela vira pra parede e fica olhando pra parede, sem parar, então eu não sei o que que é, e eu fico com medo, eu fico morrendo de medo. E eu tenho medo, eu achei até os caçadores de lenda, mano, por isso, eu acho que é por isso, vocês gostam de ver eu me cagando, e gostam de ver eu cada vez mais, então é isso, bora que bora, reagir a mais um vídeo dos caçadores de lenda. Bora que bora, a mais um caçadores de lenda, ou, errei aí, trono, meu canal do YouTube, chama, ó, a Dani tá, a Dani tá nesse caçador de lenda, mano, a próxima, a trilha da macuma, e rapaziada, hoje eu vou assistir os caçadores com a luz acesa, porque eu tô sozinho em casa, e quando eu tô sozinho, eu não gosto de ficar com a luz apagada, não, hoje eu vou assistir a luz acesa, e sem enrolação, já vamos pra lenda, né, mano, bora que bora, play! Nossa, mano, já fico arrepiado quando eu vou soltar um... Vamos ver o seguinte, vai, rapaziada, vamos fazer o seguinte, então, vai. Cadê o robô? Ó a Dani, a Dani, já chama. Seguinte, vai entrar então... Isso é o mozinha da DJ, mano, é brabíssimo esse robô. Vamos tentar entrar o máximo possível. Robô, tu vem comigo também, eu preciso de um... Seguinte, não consigo levar uma arma, então vocês... Não, pode deixar, deixa o... Vai ter que dar cover, vai ter que dar cover. Deixa o... Melhor você deixar o controle do colher, porque eu vou pro outro ali daqui, porque eu vou voltar. Bora, cover, bora cover. Vem comigo, bora. Nossa. Chama no meio do mato. Mano. Ó, acho que eu vou deixar ele aqui. Olha os caras, mano. Se com todo mundo eu já sou o cagão, imagina sozinho, eu nem entro, filho, não passo nem perto. Vou deixar aqui, ó. Bora. Ah, aqui, ele vai... Ah, que legal, dá pra ouvir. A gente vai deixar ele... Não, a gente vai estar cuidadoso da trilha. Vamos deixar ele aqui. Agora ele vai começar a entrar pra dentro da trilha e... Isso é verdade. Bora, bora. Chama, mano. Espero que nessa aí os meninos consigam ficar de boa, né, mano? Porque nos anteriores, tudo deu errado. O Renato foi possuído, o boto tomou uma garrafada na cabeça. Ó, rapaziada, vocês já estão vendo a tela aí do lado? Ah, que legal. Olha que louco, mano. No meio da mata, certo? Olha o tanto de coisa que tem, mano. Meu amigo do céu, olha que tenso. Bora que bora, mano. Ó, ó, ó. Mano. O Caio tá patinando. Ó, 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 ó. Olha isso. Olha isso, mano. Nossa, que travou, mano. Volta, robô. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Tem um negócio aqui, ó. Nossa. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. É o robô. Morreu. Sai, 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 sai. Tá aqui no começo. Que que é isso, mano? Que que é isso? Meu Deus, meu Deus. Olha isso. Vai pegar alguma coisa. Não conseguiu, não conseguiu. Pegou, pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou o carrinho. Pegou, pegou, pegou. Pera aí. Senta o dedo nesse cara. Pera aí, pegou o robô, pera aí. Caraca, mano. O maluco pegou o robô. Ó os caras. Ó os caras atirando. Galera, é um cara pelado na mata, viada. Um cara de cueca. Nada a ver. Dá 12 aí, por favor. Dá 12. Pega aí, mano. Mas equipe, todo mundo junto, junto, junto. Mano, qual que é a pira do cara? O que que esse cara tá fazendo, mano? Duro que se ele levar pra longe não vai perder o sinal, viado. Olha lá, olha lá. Olha a imagem como é que ele tá falando. Ih, vai dar ruim, mano. Tá quase perdendo o sinal. Tá quase perdendo o sinal. O cara tá... Galera, o cara tá descalço no meio do nada. No meio do nada. O cara tá descalço no meio do nada. Tá tentando andar com o bagulho, não vai? Mano, o que que esse cara tá fazendo, mano? Meu Deus. Jogou. Jogou fora. Jogou fora, jogou fora. Se for entrar, entra em equipe, molecada. Mas você tem noção? Tem um cara pelado ali na mata. Cheio de espinho ali. Do nada. Não tem como. Mano, é cheio de espinho a mata. Mano, é equipe. Mano, e o Rui que tem que pegar o carrinho, porque o carrinho é caro, mano. Esse carrinho é caro. Ei! Não, Renato, o cara tá ali, filho. Tá louco, mano. Minha cara, hein, velho. Olha lá, o robôzinho é caro, mano. Não, Renato. Levou o nosso robô. Renato, ele pegou o bagulho, mano. Rapaziada, é um cara peladão, viado. Do nada, mano. Do nada, do nada, do nada. A armada, ele não tá. Vamos entrar aqui pra dentro, mano? É, a armada, ele não tá, realmente. O cara tá pelado, mano. O cara tá pelado lá. Boto, então você vem na minha frente. Eu vou atardecer. Eu quero... Eu quero boquinha. Meu Deus do céu, mano. Eu tô, agora eu tô em... E o resto vocês fazem a formação aí, demorou? Bora entrar? Vai, vai, vai. Entra junto, entra junto. Vai, Boto. É recuperar o carrinho agora, mano. É recuperar esse carrinho, porque esse carrinho é caro pra caramba. E ver o que esse doido tá fazendo aí no meio, mano. Com calmaria, mano. Mano, ó... Os caras tá na trilha da macumba. Eu tenho certeza que o cara tá fazendo alguma coisa de mal, mano. Coisa de bem o cara não tá fazendo essas horas num lugar desse, tá ligado? Não tá, mano. Isso, vamos fazer um sistema tático, mano. O cara tá aqui passando, ele fica cheio de spin, cara. Mano. Qual que é a filha do maluco, mano? Caraca. Quem tá aí? Fala que a gente... Oi? Mas isso aqui é o robô. E ó, o problema é que ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em cima da árvore também, viu, gente? Isso que eu ia falar agora, mano. Se o cara tá em cima da árvore e pula alguém. É isso aí. É, rapaziada. Aqui tá tocando uns bagulho. É verdade, mas toma cuidado. Vai agora, deve ser na frente, boto. O robô tá abrindo espaço. O robô tá abrindo espaço. Olha, ele tá abrindo espaço. Ele viu o robô, tô ali na frente, mano. É pra abrir o robô. E agora, pra achar esse robô no meio do mato escuro. Ó, cheio de espinho. Tem alguém aí? A gente só quer o robô. Susto, mano. Mano, tem várias. Tem que tomar cuidado de se perder. Achei, achei, achei. Achou, achou, achou. Não vai sozinho, não. A gente tá agachado ali do lado, mano. Cuidado, cuidado. Manda a bala, filho. Eu vou tirar, então. Não. Manda a bala. Eu vou tirar. Eu vou tirar, então, mano. Não, não, não. Cuidado, não. Cuidado. Uou! Uou! Quem tá aí? Uau, agora o cara foi embora. Quem tá aí? Ah, agora o cara foi embora e já tá até deitado na cama dele. O robô tá aqui, viado. Pega o robô, pega o robô. Vem, 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 galera. Vem, bora, 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 bora. Pega o robô. Pessoal, ó. Ele tava aqui atrás de serve, aqui, ó. Pega o robô, vaza, vaza, vaza. Vai, parça. Vem, 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 manda mais um, rei. Vou mandar mais um, viado. Manda mais um, rei. Manda mais um. Vai, porra! Uou! Mano do céu, que paulada. Caralho, viado. Que isso, velho. Não vai ter mais ninguém aqui. Esse, esse cara não volta. Pega, pega e faça. Isso, pega, velho. Mas vê esse tenteiro. Isso aqui, tá aqui? Mano, ele quebrou anteninha, a boca. Ah! Quebrou anteninha aqui, ó. Pô, vamos ver lá fora, galera. O cara quebrou, pô, mano. Não, 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 vamos embora, vamos embora. O cara quebrou, pô. Vai, vai levando, meu irmão. Vamos sair só de boa. Vai ser pelas costas aí. Eu tenho certeza que eu vi ele por aqui, mano. Só que você sentiu ver aí. Mano. Ele já sumiu no mapa, já. Curtiu, o cara correu, mano. Certeza. Vai passando de boa, rapaz. Só que o cara foi muito longo de querer pegar assim agora. Pô, tá no meio do mato. Vai, 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 vai. Virou pó. Vê se na frente. Se um cara desce e entra agora na frente, ele toma um pipoco, rapaz. Eu tô balançando aqui, ó. Vai, Dan, só passa. Vai, Dan, você tá sem arma. Vai, 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 vai. Mete o pé, parceiro. Mete o pé, mete o pé. É uma segunda trilha ali, ô, Boca. Ah, hoje não vira, velho. É, não vira, não. Não vira, mano. Só vamos cortar, só a missão. Só vai embora. Esse lugar é lugar do mal, mano. Lugar do mal, lugar do mal. Valeu. Bora. Vamos ver se o robôzinho quebrou. Nossa, eu tô nervoso. Galera, eu tô arrepiado, mano. De brabo. Eu tô... Ele tá com o caralho no meio do mato. Não, 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 mano. Eu tentei aparecer o mais que o jeito possível, mas eu travei, viado. É, mas tá louco? Todo mundo tá com medo. Eu acho que não é bom nem tocar nesse bagulho, esse cara. Não, mano. Não, não. O robô. Olha o teu mato aqui. O cara tocou. Não, menino, aqui, ô. Quebrou o robô. O robô. Olha lá, quebrou. Alguém ficou olhando aí os dois aí, ô. Vai quebrou o robô. Caralho, quebrou o que tem frente. O que quebrou aí? Nossa, aliança. Ainda bem que não recuperou, pelo menos. Ralou? Bastante? Ralou, zoou a antena. Quebrou a anteninha, viu? Quebrou tudo de antena. Ou já tava? Não sei o que que é. Não tava assim, não, mas tava... E agora? Eu vi, eu também ouvi. Olha o pessoal ouvindo o barulho. Rapaziada, ainda bem que não recuperou o robô. Mas não vai, tá lá. E olha lá, ó. Ó, ó. Oi, cachorro grande. Uou, nossa, gostei de ser gatilhada. Não, ó, ó esse gatilhado. Oi, cachorro grande. Chama. Gostei. Vamos guardar isso aí? Ih, vai embora, filho. Rapaziada, não vai ter que vazar. Rapaziada do céu, tinha um cara pelado no meio do nada, mano. No meio do nada. Meu amigo do céu, e agora? Mano, nem volta mais nesse lugar, Renato. Nem volta, porque ó o lugar que você tá se metendo, meu filho. Rapaziada do céu. Nossa. Comenta aí o que você achou desse caçador de lenda muito doido. Mano, os caras é louco, mano. Eles entraram no meio do mato, vêem um cara e saem atirando, tá ligado? O bagulho doido mesmo. Então é isso, meus amigos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se curtiu, deixa o like, comenta bastante e compartilha pra caramba pra ajudar a gente. Valeu, falou, beijando o coração. Fui.